Se ele não respondeu é porque ele tá jogando. Chum, mano. Caralho. Eita, porra. É tu, né? Beleza, beleza. Show, mano. Vamo lá, Lipe. Ó, vai com calma aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Caralho, Hades. Vamo ele bugando, Show. Calma aí, mané. Calma aí. Oh, ainda pegou. Deixou cair, mané. Vai pegar a Amy ainda. Não, vai, vai, vai. Ah, calma aí. Defendi, mano. Ainda pega mesmo no chão? Porra! Tô muito lascado, cara. 1x0 LIP 2x0 LIP OMAI NO HONTO NO DISJUK ON SEIYA IKU MEDI PON YAH 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 Que versão do... é o Dream Match meu nome É o Dream Match bolado 1.9 AH NÃO PORRA EU AGARREI UNAAY 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 1mm 2mm 1mm 2x0 3x0 4x0 2x0 3x0 4x0 vai ser quadrado, vamos dar para achar, então meu nobre, deixa acabar essa aqui que eu passo o link para você, já está na final do torneio, só para confirmar a vitória do leap aqui mesmo, já está 2 a 0, aí é só ele ganhar mais uma que acabou. Cara, se for aquele drive que eu te passei, eu acho que eu excluí porque fiquei com armazenamento cheio, aí eu excluí, mas se eu tiver upado em algum drive, aí tu pode mandar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu também gosto bastante do 2 Eu gosto bastante, tanto do Do Santuário como do Ajo Estou perto! Já está! Onde está? É a próxima! Ao menos uma vez Atena chamará seu nome Pra mim eu já venci aqui Consegui fazer ele cair Uma vez, tá ótimo Tá no imenso de fogo Como é que vai essa consagração, meu nobre? Que é isso, cara? Salve, meu nobre, tranquilo Pegasus! Pegasus! Calma aí, Lipe! Calma aí, mané! Vai ser bola Acabou Boa, parabéns, Lipe! Parabéns, meu nobre, campeão do torneio Intergaláctico Dá bola no seu jeito Lipe Eyes Super contra X1 O mais brabo do CDZ, meu nobre Parabéns aí por ser campeão, meu nobre Pela vitória Deixa eu passar aqui o link do teu canal Deixa eu pegar aqui, rapidão Rapaziada Rapaziada Ó, o Discord Eu passei aí no 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 chat do Discord Do Vou passar mais uma vez Se alguém chegou agora e não tem ainda É esse aqui, ó Se eu puder passar no Discord lá do Do Lipe Lá onde acontece o competitivo, tá ligado? A pessoa Lá o pessoal é É muito Como o jogo, tá ligado? Então, quem quiser ir lá no Discord dos caras Querer jogar o Cavaleiro É... Fica à vontade aí de entrar no Discord Lá conversar Agora Deixa eu passar o canal do Lipe aqui Que ele faz muita live de CDZ também Tem muita live de CDZ lá acontecendo quase todo dia Jogando bastante, mano Deixa eu pegar aqui o canal dele Parabéns aí pela vitória, meu nobre